Olha, daqui a pouco a gente manda mais beijos e abraços, porque agora tem uma história revoltante que vem lá de Paranaíba. Um vereador da cidade, eleito pelo povo, foi preso suspeito de ter abusado sexualmente da própria neta, de apenas nove anos. Conforme a Polícia Civil divulgou, os abusos já vinham acontecendo desde setembro de 2021 e a investigação está prestes a ser concluída. Obviamente o inquérito já foi instaurado e assim que concluído, o cidadão que já está detido, provavelmente permanecerá dessa forma. Mais um crime que deixa revoltada a população da cidade. As informações a partir de agora com o Alex Santos. Olá, bom dia, Rúdi. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E olha só uma notícia triste nesta terça-feira, né? O vereador Nelo José da Silva, o missionário Nelo, de 64 anos, ele foi preso ontem suspeito de abusar da neta de apenas nove anos. Olha só, esses abusos aconteciam desde setembro de 2021, segundo a investigação. O parlamentar foi preso preventivamente pela Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan, aqui de Paranaíba. Olha só, segundo a Polícia Civil, em depoimento, a criança contou detalhes de como os abusos ocorreram enquanto estava com o avô. Um vídeo gravado até pela própria criança foi apreendido pela Polícia Civil e nele é possível ver o homem apalpando o corpo da criança. Ainda no depoimento, a criança relatou que contou à esposa do vereador sobre os constantes abusos sofridos. Mas olha só, a mulher não procurou as autoridades policiais para denunciar o caso. Após Adan ouvir testemunhas do caso e também diversas diligências preliminares, a delegada titular Eva Mayra Pogo representou pela prisão de Nelo José da Silva. A prisão do vereador foi decretada pelo Poder Judiciário de Paranaíba após manifestação favorável do Ministério Público. E a nossa redação, infelizmente, não localizou a defesa do vereador para responder sobre o caso. Nelo José da Silva, ele que é vereador do Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, ele foi o terceiro candidato mais votado nas eleições municipais de 2020. O parlamentar foi reeleito após receber 601 votos para exercer por mais quatro anos o cargo de vereador. O vereador também presidiu a Câmara da cidade no bienio de 2019-2020. Em relação aos crimes, né, dos crimes sexuais contra vulnerável, no artigo 207, conforme criado pela lei 2015-2009, veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos. Música